O que é melhor para você? Ganhar dinheiro ou vender muito? Existem duas diferenças primordiais nesse assunto. Quando a gente fala de ganhar dinheiro, eu me refiro à margem de lucro elevada. E quando a gente fala de vender muito, a gente fala em vender quantidades exorbitantes. Mas entenda já desde o início que para você ter uma margem de lucro maior, às vezes você vai reduzir o seu número de vendas. E para você ter uma quantidade de vendas maior, você tem que reduzir a sua margem de lucro. É quase que uma regra. São pouquíssimos os produtos. Eu arrisco dizer que dá para contar nos dedos. É os nichos que você consegue ter uma margem de lucro alta e ao mesmo tempo ter uma grande quantidade de vendas. Entenda que ganhar dinheiro é diferente de vender muito na internet. Então, eu vou te dar uma garm de lucro alta. Eu vou te dar uma garm de lucro alta.